Que vai gankar com o moleque, mano, o moleque vai full pesado sempre, vai com montaria de combate, aí vai a galera gankar de cavalo, outro vai de... com 900 de IP, sem capa, aí deixa o moleque morrer, ele fica puto, aí pronto. Hoje ele entrou, trocou a ideia, pô, eu vou lá gankar com o moleque que a gente tá fazendo 70M por dia. Nem foda, mano. É, o moleque tá rico pra caralho, mano, faz isso, está da Valoniana, acabou, o conteúdo que ele faz. O que que ele faz? Gank está da Valoniana? É, aí vai gankar aqui, demora 45 minutos pra galera se arrumar pra comprar os itens. Meia hora, os caras ficam gritando na cal qual é o lugar que tem que sair, que não sabe. Ele faz baú a Valoniana e ganka nos mapas aí, mano, nem em cliffs não, mano, na arte não, é outro mapa. Já tá a maior cota já, sem entrar no Discord também, é ele. Entrou hoje pra trocar ideia com o trilho e saiu. Mas eu vou sair cedão. Mas ele tá jogando com quem? Agora, será? Tá, aí eu senti lá. Tá, aí eu vou sair cedido. Tem mil e vim de peixe, não sei o que porra. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, tô numa luta eterna aqui com o maluco, velho. Tô com uma luta eterna aqui com o cara, velho. Uma corrupta. Olha, o cara veio de marchadão aqui na minha, ele correu, cuzão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, são os dias do céu. GMLS, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As vezes vim fazer corrompida de machadão, as vezes é a melhor coisa, né? Sim. Machadão é uma pata de ursa mais pra caramba. Faz rapidão. Sim. É. É. O que hai três 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 três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.